Fala, galera! E agora eu vou ler mais um ritmo pra vocês à primeira vista. Vamos lá, que esse exercício é muito bom pra você ficar fera na leitura, principalmente na leitura das pausas. Partiu! Um, dois, um, foi! E que tal a gente fazer um pouquinho mais rápido? Um, dois, um, foi! Se você já gostou dessa leitura, já salva pra você praticar várias, várias vezes e você também ficar prático nas pausas.